Pode tremer a lompa, lompa, trava e clica, chego junto pra inspirar Desce, lompa, lompa, desce, lompa, lompa, desce, lompa, lompa, desce, lompa, lompa, lompa Olá, quem você está assistindo? Vitor Nogueira e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal Hoje deveria ser um vídeo feliz, aonde eu vim aqui e me maquiava incrivelmente com vocês Eu vou me maquiar incrivelmente com vocês, o problema é que assim, a vida te joga uns obstáculos, né? Aí eu acordo o que? Gripado, três pessoas dentro do meu nariz querendo sair, né? Aí você fica lá igual idiota, no papel higiênico que não sai nada Aí você já acorda o que? Com dor no corpo, já acorda com essa cara de que se maquiou ontem pra fazer evento, entendeu? O vídeo de hoje não é só uma maquiagem, o vídeo de hoje é como sair da destruição pra dar close na parada LGBT de São Paulo Então, antes de começar esse vídeo, queria jogar na sua cara, né? Que é muito importante Hidrate os seus lábios, também é muito importante, não importa se você esteja gripado, né? Lábios hidratados sempre faz bem Então, vamos começar a montação de hoje, porque hoje não vai ser só uma montação pra vida Hoje vai ser realmente uma montação que eu vou sair na rua, que geralmente eu nunca saio aqui, né? Então, antes de começar o vídeo de hoje, não esquece de deixar o joinha, se inscrever no canal E deixar seu comentário durante o vídeo E talvez eu vou levar vocês lá pra parada comigo no final desse vídeo, então assistam até o final, tá bom? Então, eu já ia dar beijo pra ir embora, gente, que isso? Começa o vídeo, hein? Bom, então a nossa inspiração de hoje é uma cor bem fraca, uma coisa assim, nude Que é esta cor aqui, que é todo neon Este é o meu look, eu vou falar de onde é, porque não sabe me patrocinar Dona Marca, cria vergonha na cara e vai me patrocinar pra falar de vocês Eu não sou palhaço Então, hoje, a gente vai criar toda uma maquiagem em base deste neon Bom, então eu vou preparar minha pele com primer e protetor solar Porque como a gente vai andar na rua de dia, pra ser mais específico Estou novamente, olha que milagre na vida da pessoa, gravando vídeo de manhã Não que eu me orgulhe disso, né? Porque era pra eu estar às 8h30 começando esse vídeo E agora são 9h30, até eu fazer as minhas coisas, até eu ir na padaria tomar meu café Então, a novidade pra vocês, que não é novidade, é que eu estou atrasada Então eu vou ter que correr um pouquinho Olha, o meu protetor solar, ele já vem com, tipo, uma cobertura Então a pele da gata já fica boa só com o protetor solar Ai, infelizmente, menina, você não tem no Brasil essa pele Foram só 70 anos tomando remédio pra pele, pra sua pele ficar assim, tá? Mas toda natural Ele faz tão gostoso, ele faz tão gostoso Ele não quer compromisso, ainda por ter sangue de gozo Gente, fala sério, essa música da Anitta com a Madonna Eu estou viciado nesse caramba de música Eu jurei que eu escutei a primeira vez e falei assim Ai, que música chata Passou um de horas, eu já tava lá Ele sabe que eu sou casada, ainda gostando de amor Ele faz tão gostoso Ó, vou passar a base da Rihanna Aí nas olheiras eu vou passar este corretivo da Make Up For Ever Porque nem tem olheira, porque na verdade não é que não tem, né? Que a base já tirou Eu lembro que esse é um dos looks que eu queria tanto fazer Que até, teve até alguns stylists que queriam me vestir, menina Vocês acreditam? Que vieram me entrar em contato comigo e tudo mais E eu falei assim, pelo amor de Deus, eu deixo você me vestir Oh my god, ela dá muito patrícia Antes eu perguntei, você tem alguma coisa neon? Porque eu estou na vibe neon Só que ninguém tinha nada neon do jeito que eu tava na cabeça, sabe? E eu tava com esse look, eu tava determinado Eu falei assim, eu não vou se não for com esse look que tá na minha cabeça Enfim, eu achei esse look e agora eu estou muito animado Pra ver como é que vai ficar pronto Olha, aquela carregadinha de pó aqui pra gente começar Preenchi minhas sobrancelhas e hoje a gente vai usar um corretivo diferente Não que eu nunca tenha usado esse daqui, que é o da Criolan Que eu uso pra clarear E a gente vai usar a cor mais clara Que é esse daqui Que é bem mais clara E a gente vai usar aqui em toda a pálpebra Porque como eu quero fazer um olho bem neon A cor precisa ficar bem forte E o neon, ele é muito clarinho Então eu vou precisar de um fundo muito mais claro Do que o normal pra ele poder aparecer Pra aparecer do jeito que eu quero, né? Que é como se fosse uma luz, um LED no rosto Então eu vou aplicar esse corretivo que é muito mais claro da Criolan Bom, eu vou começar com esse verde Que é o verde mais clarinho que eu tenho, eu acho E eu vou passar em toda a pálpebra e esfumar ele E aí eu vou dar uma misturadinha nele com o amarelo Porque na verdade eu precisava de um verde neon Só que a gente não vai estar tendo esse verde neon Eu fui ter essa ideia essa semana E eu pensei em tudo Pensei na maquiagem Pô, pensei na roupa Mas eu pensei na sombra verde E aí por cima a gente vai atacar um amarelo, entendeu? Porque a gente vai tentar fazer um neon Ó, deu uma Sim, não vou falar que deu Ó, meu Deus, que neon Mas deu uma neonzada aí, ó Você usa mais o amarelo pra esfumar o verde, tá vendo? Que daí ele vai ficando neon, vai ficando mais claro Aí puxa bastante pra fora, do jeito que eu gosto Bom, pra falar a verdade Eu até acho que ficou mais um verde mais neon Eu até tenho essa paleta da Ruby Rose Que ela tem este verdezinho aqui Só que se eu for parar pra pensar Ficou a mesma coisa Porque eu sou química, né? Patrícia química, ela entende de cores Então, tipo, super funcionou Ficou do mesmo verde neon E agora pra dar uma... Uma realçada, né? Com essas coisas Vou pegar a minha paleta da Malévola Que eu usei, inclusive, quando eu fui pra Disney E aí, ó, ela é muito maravilhosa E aí eu vou fazer só o cantinho mais escuro aqui, ó Pra fazer só um esfumadinho pra tecer Ó, e só esfuma o cantinho Igual doido, ó Só pra dar aquela marcaçãozinha Olha, encontrei a salvação do look guardado na minha gaveta São esses glitters aqui que eu tinha da Color Make E tem esse neon, olha aqui, é da cor da roupa Se alguém me mandou mensagem Provavelmente deve ser a Rombo Perguntando onde é que eu tô Mas, olha, eu encontrei esse glitter aqui Aí eu vou passar primeiro o glitter primer Que é aquele da NYX de colar glitter Nossa, tá ficando muito bonito este glitter Ó, primeiro a gente passa o glitter primer E aí depois... Ah, meu Deus, quase que eu derrubo todo o glitter Você vem aplicando o glitter Esse neon aqui, ó E vai acender toda a make, ó Vai fazer o bagulho acontecer Eu não tava botando muita fé não nesse glitter Mas ele é tipo um glitter com pigmento E aí ele, tipo, meio que pigmenta mesmo Uuuuh, que neon Bom, ficou bem neon Olha aqui, ó Com esse pigmento Parece que até o outro verde ficou até mais... Sei lá, mais verde Vou vir com um delineador É aquele mesmo delineador de um dólar Eu não consegui largar ele Gostei real Ó, eu vou puxar o senhor delineado E eu não vou deixar tão grosso aqui Porque eu quero que mostre bastante Esse pigmento neon, né Que o neon que vai sobressair toda a maquiagem Inclusive eu não tô tão atrasado Porque a Hombro falou que tá saindo do banho E tá começando a se maquiar agora Então, ou seja Eu tô mais adiantado que ela Oh my god Look at this eyeliner I'm so Patricia Vou hidratar meus lábios Leila, música sensual Oh my god Que lábios hidratados Uou, uou, uou Realça, Leila, realça Oh my god Que loucão Tá virando loucura isso, né, menina Bom, agora Que eu já fiz a parte aqui de cima Eu vou pegar esse lápis Porque assim Eu queria um lápis verde limão Pra usar na linha d'água Só que eu não tenho lápis verde limão Então eu vou usar esse daqui Que é claro E a gente vai fazer uma mistura Eu vou passar primeiro ele Vou tentar depois passar A sombra Por cima Pra ver se pega Vou passar fora também Que eu quero bem verde limão Olha, tem uma paleta da Criolã também Que ela tem um verde limão Vamos tentar usar esse Olha, vamos tentar selar Esse lápis Dar uma misturada, sei lá Fazer qualquer coisa Pra deixar verde esse negócio Ih, não tá indo não, hein Vamos tentar que a do James Charles Se a do James Charles funciona É porque o James Charles é foda Aliás, a Morphe é foda Porque foi a Morphe que fez O James Charles só tem o nome na paleta E é Vamos admitir Eu tento não defender a paleta É só pra achar que eu não Amo tanto essa paleta Mas não dá Não dá Quando a gata é boa, boa Agora é só pra passar a máscara Bom, olho praticamente é isso Só botar as lentes Cílios postiços Fazer iluminado daqui, né Vou para o blush Vou pegar mais alaranjado Uma coisa meio tijolo de parede Falar pra vocês Vocês sabem que Eu não gostava muito de blush Mas hoje em dia Até que eu tô gostando De dar uma cor, né gata Então, ó Chinelation Ó, eu amo blush agora Eu acho que dá Toda uma coisa Estou saudável Tenho convênio Entendeu? Faço exames Mas eu também gosto Ao mesmo tempo que eu gosto do blush Eu gosto de deixar essa parte aqui branca Então eu vou voltar com o pó Que eu tenho Que é o da Playboy Peguei a esponjinha Com o pó E dei só uma batidinha aqui, ó Que é onde eu gosto de deixar mais branquinho Bom Ui Socorro, gente Essa lente tá ardendo demais Eu estou atrasado Estou passando o iluminador da Mary Mariah Ué, ilumina bastante Nossa, essa lente tá difícil de segurar Mas tem que segurar o look, ó Bom, e agora eu vou finalizar com o lip tint Nossa, eu não consigo nem abrir o olho nessa lã E a gente vai pro nosso close final Tô com muita pressa Eu não consigo abrir o olho Então vamos pro nosso close final Não esquece de deixar o joinha, se inscrever no canal E deixar o seu comentário que é muito importante Bom, meu Uber chegou Eu preciso sair correndo Já estou muito atrasado É, eu vou tentar levar Mostrar um pouquinho pra vocês Como que vai ser o dia Vai ser um pouquinho difícil Porque eu tô bem atarefado Mas vamos lá Então vamos ver o que eu consigo mostrar pra vocês Mas antes de sair desse vídeo Não esquece de deixar o joinha Se inscrever no canal E deixar o seu comentário que é importante, hein Vamos lá que o Uber chegou Ai, por que você tá chorando? Porque eu te amo demais Você vai fazer eu perder o Uber, sabia? Eu ainda corri, eu falei assim Deixa eu correr por causa do Uber Mas com você chorando assim não dá Eu prefiro perder o Uber Eu te amo demais Ai, obrigada Ai, gente, olha com quem me colocaram a live Ai, que saco Eu não queria estar com ele, gente Não deixa eu te arrago Eu fiz de tudo Eu falei assim, coloca alguém legal, né? Ai, maquiagem feia Então, ó A sua tá mais bonita Exagero Você que fez a sua? Fui eu que fiz a minha E a sua transição? Ai, tá crescendo, olha Nossa, cresceu rápido, né? Cresceu rápido Semana passada que você tava careca Tem que usar o shampoo bomba Estamos ao vivo aqui na live da parada Deu uma paradinha aqui, ó Só pessoas importantes Assiste a gente lá, que a gente tá muito apresentadora, né amiga? Eu tô muito Na live da maior parada do mundo Do mundo Tchau Tchau